A saudade, boas lembranças vêm à memória, momentos marcantes e um lugar especial. Estádio jornalista Mário Filho, também conhecido como Maracanã, palco de muitas histórias no esporte, como a inesquecível Copa de 50 e a recente Copa de 2014. E o Maracanã precisava fazer parte da Olimpíada Rio 2016. Para isso, foi preciso interditar o estádio por quase 10 meses. Agora, no seu retorno, a TV Faixa veio acompanhar. Um domingo, 23 de outubro, às 17h, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. Data para o retorno do gigante, o Rio de Janeiro amanheceu diferente. Todos estavam envolvidos com a volta do Maracanã para os braços do povo. As torcidas privilegiadas foram de Flamengo e Corinthians, e eles tinham a responsabilidade de fazer uma bela festa. O canto da torcida, de mais de 65 mil torcedores, escrevia mais um capítulo da história do mais famoso estádio do país. A expectativa era grande, né? Depois de rodar praticamente o Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste, para ir em Flamengo, a expectativa era grande de voltar aqui para a nossa casa. Foi um ano difícil, um ano complicado, um ano sem estádio, não deixa de ser, porque o Flamengo saiu aqui no Maracanã. E você ter, tipo, o Maracanã, que é a nossa casa, na reta final, brigando por um título, é fundamental. Eu acho que todo mundo que está aqui hoje está muito feliz, porque é como voltar para casa. É como se você tivesse ficado um ano fora, viajando, indo para vários lugares do mundo, e agora estivesse voltando para o seu lugar, um lugar que você se sente bem. Ao andar no entorno do Maracanã, encontram-se pedestres e admiradores daquele tempo. Foram períodos diferentes, muitas obras mexeram com a rotina dos vizinhos. Eles contaram que bairros próximos foram afetados com as ruas interditadas, como Vila Isabel, Tijuca e São Cristóvão. Durante a Olimpíada, mesmo não morando tão perto do Maracanã, eu senti vários reflexos, várias mudanças. Principalmente na segurança, teve mais policiamento, perto de onde eu moro. O trânsito, quando chegava perto da hora dos eventos aqui no Maracanã e fechavam as ruas, dava para sentir também o reflexo, ficava um pouco encarrafado. E depois das Olimpíadas, não mudou tanto do que era antes, só mudou durante. O que prometiam do tal legado olímpico, não aconteceu realmente. Durante as Olimpíadas, só passava de carro quem tinha uma clinencial 0-1 do Rio de Janeiro, que era acesso do Maracanã. Regiões como a Eurico Rabelo ficaram fechadas durante todos os jogos. Em dias de decisão, ruas da Universidade do Oeste, de Ação Xavier e transversais ao estádio também se fechavam. Ficava um pouco de trânsito, o transporte foi todo mudado na região, ficou um pouco de zônio. O circulamento aqui no redor dos estados e tal, a pé, foi tudo tranquilo para que a gente quisesse descer dos nossos lares e conhecer a infraestrutura olímpica. A gente pôde observar tudo perfeitamente. Hoje a gente agradece pela infraestrutura que a gente tem. Realmente está muito melhor o calçamento, o metrô, a obra da rampa da UERJ. Mas aquela magia que tínhamos hoje foi perdida. Só nos restou a infraestrutura deixada pelo legado olímpico. Após os jogos da Rio 2016, o estádio passa por dificuldades de administração. Os clubes Flamengo e Fluminense se organizam em suas partidas. Mas a simples estrutura não significa tanto quanto cada importante história que aquelas cadeiras da arquibancada ou concreto da geral guardam em silêncio. Reformas e mudanças não apagam as lembranças. Velho ou novo, o Maracanã será sempre o Maraca. Maracanã será sempre o Maracanã. Legenda Adriana Zanotto